Mas, porque agora a gente vai falar justamente sobre ela, a Yasmin promete guerra aos homens da casa depois do paredão. Uma conversa com a Giovanna e a Vanessa, ela se mostrou revoltada por ter recebido voto apenas dos homens. Votaram nela o Lucas Henrique, o Nizam, o Juninho, o Lucas Luíde e o Maicon. A Yasmin falou o seguinte, eu achei engraçado que só homem votou em mim, achei estranho, já estava com bode de homem, agora estou mais ainda. Esses caras, se a gente voltar do paredão, a gente vai atrás de um por um. Aí teve esse rolo todo, foi interessante. A Yasmin ficou revoltada, ela estava muito revoltada com o Maicon principalmente, dele ter vindo falar aquele negócio. Ela falou para a Giovanna assim, depois esse cara vem aqui e vai tomar no sei lá o quê, enfia a merenda não sei aonde, sei lá o quê. Então a Yasmin, ela estava bastante revoltada com isso. Eu acho, a minha impressão é que a Yasmin é uma bomba prestes a explodir. Mas eu não sei até que ponto realmente é uma explosão de fato ou é um tiro de festim. Eu queria muito o seu olhar de conhecedor, de alguém que já viu a Yasmin sendo barrada em muitos camarotes e pela primeira vez que ela está num camarote, como que ela está se comportando e o que esperar, se ela vai explodir mesmo, se o povo brasileiro pode ficar tranquilo, que ela vai render para caramba ou se esse é o limite dela aí, se ela vai ficar só falando mal dos outros pelas costas. Olha, Chico, pela experiência que eu tenho com a Yasmin, o meu primeiro contato mais forte com a Yasmin foi ela apontando o dedo na minha cara. Porque eu encontrei ela num camarote, ela estava barrada, eu fiz uma foto, um vídeo e ela apontou o dedo na minha cara perguntando, você vai mesmo fazer essa foto? Você vai mesmo mostrar que eu estou aqui barrada? Então, filma os outros também. Então, assim, além dela enfiar o dedo na minha cara, ela ainda veio com um senso de vamos ser justo. Tem uma Larissa Manoela barrada ali também, você trate de filmar essa Larissa Manoela também, que era exatamente essa situação. Então, eu ainda quero ver esse lado da Yasmin. E a gente já viu algumas entrevistas da Yasmin, vídeos da Yasmin nas redes sociais, que ela se coloca muito. Ela já mandou recado para o Nakajima lá, numa entrevista, no meio do Fofocalizando. Ela fala. Então, isso ainda falta mostrar. Falta mostrar esse lado da Yasmin. O confronto direto, né? O confronto. Mas eu vejo isso no olho da Yasmin, já está entregando a vontade que ela quer de confrontar alguém. E ela está sendo incentivada a isso. Você vê que o olho dela fica brilhando quando a Giovanna fala para ela. Ah, você tem que falar. Você tem que... Se você quiser fazer isso, você faça. O olho dela brilha, porque ela é tipo... Hum, então eu realmente posso fazer. Então, eu estou esperando... A Yasmin está ali a ponto de explodir, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço. Ela está a ponto de explodir. E ela não vai explodir feio, um barraco feio, não. Ela vai com classe, mas ela vai direto e vai falar o que ela sente. Essa é a Yasmin que eu conheço. E que eu espero... Estou torcendo por esse brilho nos olhos dela que chegue logo. Que ela consiga ir lá e apontar o dedo na cara desses caras que ela acha que estão fazendo alguma coisa contra ela. Eu acho que a... Ela não bebe, né? Eu acho que na festa talvez ela seja mais... Talvez não renda tanto quanto outras pessoas que normalmente aproveitam esse momento ali de festa para dar uma extravasada. Mas eu acho que na quinta-feira, ela voltando do paredão, pode virar uma chavinha dela ter um reforço positivo da parte do público. Hoje a Fernanda estava falando com ela o seguinte, que a estratégia de voto na Yasmin era muito por contar pelos caras lá dentro, pela galera lá dentro, contar com os haters que a Yasmin tem aqui fora. Pela quantidade de fofoca que sai, por que todo mundo está sempre criticando ela e tal. Então, e até a Fernanda estava falando isso como se tivesse... Sabe, me passa manteiga aqui para eu passar no pão? Sabe, ela falando de um jeito normal, mas ela dando um feedback duríssimo para a Yasmin. Sobre, sabe, lembrando o quanto que as pessoas... Quanto tem gente que fala mal dela aqui fora e tal. E a Yasmin foi fazendo uma cara assim, o quê? Como assim? E tal. E eu acho que nesse contexto, que é um contexto real, realmente tem muita gente que fica falando mal da Yasmin, que sei lá o quê, também é uma bobagem. Mas eu acho que ela voltando do paredão, eu acho que a Yasmin, tendo esse reforço positivo, pode mudar tudo. E eu acho que isso pode ser muito forte, pode ser muito interessante para a trajetória. Pode arruinar ela que, de coitada, talvez vire algoz das pessoas e passe do ponto e sei lá o quê. Mas eu acho que tem essa virada de chave aí na quinta-feira, que acho que é um negócio que a gente pode esperar, né, Paz? Podemos esperar. Eu acho que a Yasmin é exatamente isso, Chico. Ela está no ponto da virada de chave dela. Porque ela não foi planta, mas ela está segurando a onda dela. Dois dias, é normal você segurar a onda, né? Ela não esperava que ela ia ser conflitada aí logo de cara. Como eu disse, ela subestimou aí que ela poderia ser o alvo. E eu realmente acredito, Chico, que mesmo que não seja diretamente, quem colocou ela no paredão sabe o hate que ela sofre também aqui fora. Sabe, entendeu? E pensou, ah, eu vou com essa garota que a galera, muita gente já não gosta dela e deve estar querendo que ela rida a cara dela porque ela vai ser a primeira eliminada. Então eu vou com ela que eu tenho mais chances de ficar. Eu tenho uma história bonita, eu sou uma pessoa que as pessoas querem conhecer, eu sou uma pessoa bacana, então eu vou com essa daí que já tem muita gente que não gosta. acho que existe esse pensamento. E se isso entrar na cabeça da Yasmin, ela vai virar o cão nessa casa, Chico. É, eu não sei o que é hoje. E até é engraçado, porque essa aposta em quem está cancelado aqui fora, a Yasmin não está cancelada aqui fora. Mas lá dentro, sempre quando tem algum famoso que está envolvido em alguma polêmica e tal, eu vejo que os participantes apostam muito em votar nessa pessoa na primeira semana. Eu tinha prometido que eu ia nunca mais falar da Fazenda 15, mas aconteceu isso na Fazenda 15 com o Lucas, que todo mundo tinha emprego. Não, esse cara aí está cancelado, vai ser o primeiro a eliminar. Aí todo mundo votou nele, teve 17 votos na primeira roça e tal. Ele virou o queridinho das tias do sofá, só não ganhou o programa porque desistiu e tal. Então é engraçado como os participantes de early show não assistem porra nenhuma, não vem beber bebê, não assistem o Central Splash de segunda a sexta às 10 da manhã. Então, daí ficam mal informados e repetem os mesmos erros. Está acontecendo com a Yasmin, de certa maneira, o que tentaram fazer com o Lucas. Isso só vai dar força para ela, pô. É burrice, né? É burrice. É burrice.